Bom, almôndegas de frango com espaguete de abobrinha é uma receita prática e nutritiva para uma refeição deliciosa e também saudável. Você de casa também pode fazer, aprendendo agora com a gente no quadro Culinária na TV. Quem vai ensinar pra gente é a Balbina, ela que é chefe de cozinha, Balbina Almeida. Tudo bem, Balbina? Bem-vinda, bom dia! Tudo bem, é um prazer novamente estar aqui. Igualmente, o prazer é nosso de receber aqui, viu? A Balbina, gente, todo Natal, Ano Novo, ela faz um prato para a nossa ceia, então te agradeço, viu, Balbina? Te agradeço. Maravilhoso, por sinal. Balbina, conta um pouco, o que a gente vai aprender a fazer hoje? Hoje nós vamos aprender a fazer uma almôndega de frango com espaguete de abobrinha. Vamos mostrar então os ingredientes? Ingredientes na tela, então, por favor, produção, para quem quiser aprender, então, essa receita deliciosa. Tá aí, ó. Um quilo de filé de frango moído, 100 gramas de alho, um maço de salsinha, um maço de cheiro verde, duas cebolas picadas, duas colheres de sopa de azeite de oliva e uma pitada de pimenta do reino e o sal a gosto, né, Balbina? Isso. Certa a receita? Certinho. Então, bora para a nossa receita, que está aí na tela mais uma vez, aí, para o espaguete, são duas unidades de abobrinha, 50 gramas de alho, duas colheres de azeite de oliva, uma porção de salsinha para decoração, né, e o sal a gosto. Tá aí a nossa receita aí do espaguete de abobrinha. É uma receita fácil, Balbina? É, bem fácil, ó. Nós vamos pegar a abobrinha, essa abobrinha aqui, aquela abobrinha japonesa. Já para começar, né? Isso. Aí nós vamos usar um, esse aqui é o mais barato que você vai encontrar no mercado. Raladorzinho, né? Comum, né? Isso, comum. Mas tem outros tipos, tem uns que você pode fazer no multiprocessador, tem outros bem mais caros, né, que são bem mais práticos. Sim. E você vai ralar abobrinha, fazer esse processo. Olha só. Essa é a abobrinha? É a abobrinha japonesa. Japonesa, né? Isso. Aí você vai ralar aí a quantidade que você quiser, né? Isso, para dar a quantidade do espaguete. Espaguete. Isso. Perfeito. Ralou a abobrinha, qual o próximo passo? Agora nós vamos refogar ela. Vai para refogar, né? Deixa eu ligar aqui. Produção ajudando. Isso. Aí, acendendo então o nosso fogo. Nós vamos colocar o azeite, né? É tanta coisa, tanto item, gente, aqui embaixo. Aí a nossa receita, então, aprendendo a fazer almôndega de frango com espaguete de abobrinha aqui, da Balpina. Então, ensinando para a gente, ela que é chefe de cozinha e vai começar, então, a receita. Aí o azeite, então, para refogar. A gente vai refogar primeiro o espaguete? O espaguete. Uhum. Vamos refogar primeiro a pobreza. Balbina, que é chefe de cozinha e que faz todo tipo de evento, né, Balbina? Isso. Trabalhamos com festa infantil, casamento. Aniversário. Aniversário, isso mesmo. E você faz de tudo, né? Desde mini porção. Isso. Crepe. Crepe. Olha, tem que voltar aqui para fazer o crepe para a gente. Vamos fazer petisco, festinha de boteco, toda a gente faz. Olha, que chique. Para você que está entrando em clima de carnaval, né? Sim. Nós podemos fazer também a... A pessoa pode te contratar tanto para enviar o prato quanto para você trabalhar lá? Como que funciona? Também. Também, né? Isso. Ah, legal. Nós temos também um restaurante, né? Na Rogério Webber, 1987, centro ali ao lado da... Da Praça do Baú, né? Isso, em frente à Praça do Baú. E lá nós estamos de segunda a sexta, atendemos lá. Segunda a sexta no almoço? No almoço, isso. E lá serve todo tipo de prato também? Servimos prato. Temos uma opção vegetariana, uma opção fit. Olha que legal. E temos as comidinhas caseiras, né? Que legal. Lá você faz marmita também? Também. Entregamos, fazemos os delíveres, né? Olha que legal. Aí as pessoas ligam lá e... Tem Instagram, né? Que é o Bife Lelutre. Bife Lelutre. Bife Lelutre. Espaguete. Dá um pouco desse aqui, viu? Uhum. Aqui é pra gente já ter uma base, pra gente já ter... Ele já quentinho pra ser servido. Eita, tá cheiroso, hein? Tá aí, nosso espaguete de abobrinha. É bom que é uma opção saudável aí, né? Saudável, é. Você pode estar servindo ele assim e você pode também estar servindo com peixe, de manjericão. Ou você pode servir com tomate seco. Ele é um prato com castanha também. Até o tosse é castanha aí pra gente... Legal. E a gente rala não só a parte de fora da abobrinha. Pode ralar tudo, né? Ah, isso. Eu vi que tem outras partes ali que não são verdes, né? É, porque esse aqui, o verde, é porque tem umas que são mais verdinhas. Sim, sim. Aí ele deixa esse verdinho. Sim, mas pode ralar tudo. Isso, a partir do ponto. E agora? Agora nós vamos pra almôndega. Pra almôndega. Isso. A almôndega já tá aqui, a maçinha pronta, né? Uhum. Hum, já tá passada. Você pode ir. Bom, tá aí então a gente aprende a almôndega de frango. Isso. Essa almôndega eu já trouxe a... Mas você pode encontrar no mercado, ou pedir no açougar. Você pode até fazer no multiprocessador em casa mesmo. Como que seria? Mais ou menos a massa? Você tritura, corta o peito de frango em cubinhos e passa no multiprocessador. E aí você vai colocando os ingredientes, né? O tempero, né? Isso. Cebola. O alho. Uhum. A cebolinha, né? Isso. Eu já tinha colocado o sal aqui, mas você pode colocar sal a gosto. Tem gente que gosta de um pouquinho mais de sal, outros gostam do sal menos, né? Uhum. E aí vai do a gosto, né? Mais do a gosto também. Também não exagere muito no sal, porque... Isso aí é só o frango e os temperos, então? Esse é o frango e os temperos. Agora nós vamos fazer as almôndegas. Geralmente nós fazemos ela com 30 ou 40 gramas. Se você for mais gulosa, você faz ela de 40, né? É. Eu prefiro fazer de 30 porque ela não fica muito grande assim. E ela fica até mais bonitinha, né? É esse processo. Aí você pode também servir ela, empanar e fazer ela frita ou assar na airfryer, no forno mesmo, né? É, na airfryer as pessoas estão fazendo muito e fica prático, né? Muito, fica bem prático. E saudável, né? E saudável. E não dá trabalho. 20 minutos você tá prontuando a jantinha do seu marido, do seu filho. Essa foi feita de que forma? Dessa mesma forma. Nós fizemos... Mas foi assada ou... Assada. Nós fizemos na panela, na frigideira. Porque essa frigideira aqui também a gente pode estar usando, né? Uhum. Tá, então vamos colocar mais uma vez a receita na tela, pra quem não pegou. Pra poder aprender então a nossa receita de hoje. Almôndega de frango e espaguete de abobrinha. 1 kg de filé de frango moído, 100 gramas de alho, 1 maço de salsinha, 1 maço de cheiro verde, 2 cebolas picadas, 2 colheres de sopa de azeite de oliva, 1 pitada de pimenta de reino, pimenta do reino e também sal a gosto, tá? Tem mais ali a parte do espaguete. 2 unidades de abobrinha, 50 gramas de alho, 2 colheres de azeite de oliva, 1 porção de salsinha, pra decorar e o sal aí a gosto, tá? Essa é a nossa receita de hoje do Culinária na TV. Então, almôndega de frango com espaguete de abobrinha. É a receita saudável aí pra você que quer começar a 2 em 24. Isso. Aí você pode também tá... Eu trouxe duas opções aqui pra você servir o... O espaguete ali. É... Esse é um molhinho? Isso é um molho, um molho de requeijão que eu fiz hoje. Pra acompanhar, né? Mas esse aqui nós vamos fazer, ensinar, fazer na próxima receita, na outra oportunidade, né? Nós vamos tá ensinando a fazer esse molhinho. Olha que molho bonito! E cheiroso! Isso! Balbina, qual que é o prato que o pessoal mais pede lá, assim, que o pessoal gosta mais? Filé de frango grelhado, a almôndega também o pessoal já conhece, né? Já tão pedindo bastante. Já pedem bastante. Isso! Olha aí a almôndega agora. Essa almôndega já tá assada, né? Já tá assada, nós vamos colocar junto com o molho aqui, né? Mas você pode tá servindo ela, como eu falei, né? Você pode tá servindo ela assadinha, com pesto, ou com molho tartro. Então, dependendo vai da criatividade, né? Você pode também tá fazendo um pesto de tomate seco e colocando também. Fica bem saborosa. Tá, então a gente aprendendo com a Balbina. Tem o Instagram deles pra você seguir também, fazer seu pedido. Eles fazem festa infantil, todo tipo de festa, todo tipo de evento. É o buffet Lenutri no Instagram, já segue lá. E também tem o 993095281, 993095281. É o telefone pra você contratar, então, o serviço da Balbina. Coisa boa aí. E é uma receita que demora quanto tempo, mais ou menos, Balbina? 20 minutos e aprontou. É rapidinho? Isso. É uma receita prática, então, rápida. Prática, rápida. E a gente precisa disso, de praticidade, né? É verdade. Hoje é o nosso dia, né? Correria, mulher estuda, mulher... Ela leva a filha na escola, então. E essa almôndega você também pode fazer e congelar. Só não congela o molho, né? Você faz o molho assim na hora, mas as almôndegas você pode congelar. Pode congelar. Isso. Balbina, agora a gente vai finalizar o nosso prato. A gente já vai empratar isso? Isso. Só deixar aí... Ah, então, enquanto isso, enquanto a gente vai finalizando aqui a nossa receita, pra poder empratar e deixar tudo organizado aqui, o Thales vai vir com um recado pra gente. Pode ser, Balbina? Pode ser. E a gente volta aqui, então, pra nossa receita. Tá, Thales? Ele que já tá ali querendo uma amizade sincera, querendo vir pra cá. Eu tô chegando. Eu já vou avisando logo. Eu tô chegando. Cheirinho tá bom. Já já vai. Vamos ser amigo? Vamos. Hoje eu briguei com você de noite. Peço desculpas. Só pra comer, cara. Ah, que saco! Tudo vocês já sabem. Vocês me conhecem. Eita, Thales, agora é a nossa hora. E é chique, né? É chique, você vê? Não, não, não. Eu não tenho nem roupa pra esse evento, Balbina. Como é que o nome disso aqui, Balbina? É mini porção, né? Mini porção. Pô, meu negócio é muito chique, rapaz. Já falei pra ela, se eu for fazer meu aniversário, eu quero mini porção, que eu acho chique. Mini porção. Chique, né? Eu vou comer umas 12. Bora. Pode comer já, Balbina? Eita, coisa boa. Por favor, tá tudo legal. Essa parte é maravilhosa. Essa parte é maravilhosa. Ah, é? Vamos fazer... Ah... Já? Pode parar já de fingir aqui que tá tudo certo, tal. Eu tô com fome. Eu também, eu também. Estamos de volta com o programa Com Culinária na TV. Balbina, agora podemos experimentar, então. Enfim. Ai, graças a Deus. Chegou a nossa hora. Graças a Deus. Você pode acrescentar também castanha, porque a castanha, né? Olha. Ela é rica em proteína e gordura saudável. Aí eu pego o pequenininho, aí como é que é? Não sei se chique. Que escolhe, porque se você quiser, essa aqui é a opção só da abobrinha, né? E aqui ele tem a opção com a almôndega. Mas pode comer os dois também. Vou querer, então. Então, pera. Vamos, Tadis. A almôndega, aí tem a abobrinha aqui, porque ela serve separado para o... Isso. Mas tem também dela aqui, ó. Tem gente que também é vegetariano, né? Ele não come o frango, ele pode comer só um abobrinho. Aí ele pode estar acompanhado com castanha, um tomate seco. Que legal. Aí essa castanha também é a parte, não se serve junto com... Pode também. Também? Pode. Sério? Pode. Eu posso fazer uma besteira aqui? Eu gosto de... Pode. Aventura. É que eu não sei fazer essas coisas chiques, né? Mas se eu pegar um pouquinho de castanha... Coloque lá. E jogar um pouquinho assim... Foi o que ela falou. Né? Olha aí, ó. Pô, fica até bonito, pô. Olha aí. Não é legal? Olha aí. Já derrubei tudo já. Coisa maravilhosa. Vamos lá. Chegou a hora de comer, então. Degustar essa maravilha, feita pela Balbina. Muito bom. Almôndega de frango com espaguete... De abobrinha. Sabe o que eu gosto de abobrinha? Hum. Pode também fazer ela com cenoura também. Paguete de feno. Ah, é? É. Muito bom. Muito bom. O que eu gosto... É que é tudo bem temperadinho, bem... E é na medida certa, né, Balbina? Isso. Não tem exagero. Muito bom, Balbina. E você faz ela muito rápido, assim, né? Pra quem não tem muito tempo de cuidar da casa, ficar cuidando da cozinha, né? E hoje, assim, as mulheres querem coisas mais práticas, né? Mais fácil, pra você tomar muito o seu tempo. Verdade. E saudável também, né? Até os filhos da gente crescem. Balbina, diga aí. O que você faz de evento? Então, convida o pessoal pra ir lá conhecer o nosso restaurante. Ah, vamos lá conhecer o nosso restaurante, né? Que fica na Rogério Webber, 1987, ao lado da Oi, no centro. E também o buffet, né? Nós temos hoje... A semana nós vamos estar no Alphaville, lá no sábado, né? No Alphaville e no Ecoville. E toda a nossa equipe, né? Quero mandar um abraço pras meninas, que são nossas parceiras. Pessoal também aqui, nossos colaboradores. E quero agradecer também a Raquel, né? Que tá aqui comigo. Ah, eu já ia perguntar quem é a moça que tá ali. É, a Raquel. Você aqui pode mostrar ela? Pode, sim. Pode. Pera aí, vem aqui. Vem aqui, tá apoiando aqui, né? A mamãe. É. Tudo bem? Como é que você tá? Dá um oi ali. Oi. Eu gosto disso, a pessoa que tá tímida. Aí a gente vai e joga a câmera na cara dela. Tá com vergonha. Você tá com vergonha? O que você tá fazendo aqui? Ela tá ao vivo. Ah, você tá ao vivo no Instagram também? Isso. Que legal. E o que você mais gosta que a mamãe faz? Eu gosto mais do... Assado de panela. Comida demais. Eu amo assado de panela. Assado de panela, muito bom. Obrigado, viu? Prazer, prazer. Pronto, voltando aqui agora. Eu gosto de botar a pessoa que tem vergonha de falar pra falar. Você viu? Você tem vergonha? Não. Tá bom. Amei, Balbina. Volte sempre. A Balbina vai estar aqui com a gente mais vezes. Já fiz o convite pra assinar o crepe. Ah, pois é. Esse crepe. Me conta mais desse crepe. Como é que é esse crepe? Olha, nós temos as opções de... Carne de sol com banana da terra. Temos pirarucu com redução de tucupi. Que já é assim, bem regional, né? E temos também o de morango com chocolate, banana com doce de leite. Tem pra todos os gostos. Isso. Aí tem mais variedades também. Que maravilha. Tá na tela, então. É só contratar o nosso serviço que a gente manda o cardápio. Nós mandamos o cardápio. Os clientes têm a opção de escolher. O evento pra até quantas pessoas vocês servem nesse buffet? A partir de 50, né? A gente está se tendo a entender. Legal. Que maravilha. Viu só, Luan? Uhum. Tá de boca cheia? Uhum. Eu também. Bife Ele Nutri Balbina. Obrigada, Balbina. Obrigado, Balbina. Eu queria mandar um abraço pra dona Lelinha, né? Do Espaço Maravilha, minha amiga Ana Pasteira. Aí eu queria mandar um abração mesmo. Um abração, minha irmã. Fiz até coraçãozinho. É. Tá dando a Lelinha. Aqui, ó. Pra ela, aqui, ó. Isso, tá dando a Lelinha. Obrigada, Balbina. Volte sempre. Estamos já aguardando. Pra você, Balbina. Uhum. Obrigada. Parabéns, amor. Esse foi? O Culinária na TV. Obrigada.